Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gente, bem-vindos, vocês né pessoal? Fala o Pica-Pau Rogério, né? Então gente, uma dentro do peito, uma coisa aí, isso, melhor, hum? Pessoal, bom dia pra vocês, aqui é o Pica-Pau Rogério, né? Antes né pessoal, o Juan saiu, né? Ganhou um Papalegos, chegou aqui, ele ganhou um Papalegos, sabe? O Anzinho, né? Teve um aniversário grande, né? Saiu, ganhou um chiné, que eu tô sabendo, né? Ganhou bombom, bis, né pessoal? Tudo que foi nesse lado, né pessoal? Gente, o Federal começa amanhã, tá? 13 minutos de vídeo, vamos falar aqui sobre os nossos atributos, né pessoal? A do Manta Azul, né? Pra quem não sabe, né pessoal? A área de matéria atinada dos meninos do rei madrinha e do recente. A área de ensino fundamental vai durar pra faculdade, né? O que que isso quer dizer? A faculdade, né? A faculdade em polo, né? Que o Goflux vai falar aqui, né? O José Ramos vai falar, não dá 10 minutos, o José Ramos fala, né? Vamos aqui falar aqui, né? Ó o paranormal aí, ó. A luz tá faltando, eu vou lá, o Manta tá acabando a energia, né pessoal? Essas luzes aí é um saco, né gente? No canto é Deus, se milha essas luzes, né? Tem, me enche um saco, a gente é pergunto de caber, de tanta luz faltar. O Osmar tá com tanta luz que falta na casa dele lá, no jardim e no quintal dele. Só falta luz, né? A gente não aguenta mais, né? Então, hoje o Goflux vai falar aqui pra vocês. Em 13 minutos de vídeo falha, a gente acaba o vídeo, né? O José Ramos vai compreender aqui. Os meninos do rei madrinha e do resente, óbvio, que vai conseguir estar a faculdade inteira, né? Por causa da faculdade, em inserção também, né? Que tem a mesma atenção da faculdade, né? E essa faculdade vai rejeitar com várias coisas também que tem paridade, né? Com os nossos atributos também. E a gente consegue o nosso tributo, né? A gente tem o nosso tributo de hoje, né? E sempre vem ensinar a história, a gente vem vencer, a gente vem nessa faculdade, né? Eles vão ter um ensino financeiro por três parcelas de 30 que vão pagar. Olha, o Ramone tem apoio, né, pessoal? O Ramone tem apoio. O Goflux, a Suárez, virou um apoio pra ele, né? Então, vamos dar a professora dele ali, Nildiane Silva, né? Vamos dar a professora do Ramon, que vai conciliar o Ramon lá, né? Então tá, escute o Goflux e seja mentado, tá bom, pessoal? Tô bem aqui na telinha. Escute aí. Pessoal, bom dia a vocês, que é o Goflux. Gente, essa faculdade, né, que vai ser em pória, pessoal, a gente tá pedindo os momentos sensuais, né? Então, gente, essa faculdade, né, que eu tô desejando pra eles, né? Feliz aniversário, Ronzinho, feliz aniversário. Que Deus te ilumine, viu, Ronzinho? Ilumine mesmo, viu? Siga os seus caminhos. Então, as nossas comunidades também sejam mais importantes, né? Que tem as nossas sociedades também, né? Que vêm na nossa Itália, né? Aprender, né? Que faz bem pra nós, né? Que a gente tem esses ensinos fundamentais, né? Que a gente não ocorre preço, né? Que a gente tem os financeiros, né, pessoal? Então, esse financeiro, a faculdade dos meninos vai recorrer, né? Mas graças é impossível, o ensino fundamental podia, né? O Ramon não vai ter que sair da professora dele, não, né, pessoal? Vou limitar aqui pro Descul, que é o representante. Não deixou o Ramon longe da professora. Deixar ele perto da professora, né? Ele tem que estar a favor de professora. Se não eu obedecer, eu vou dar a diferença dele, viu? No geral. Então, eu vou marcar o meu apoio aí com vocês, tá, pessoal? Minha física, né? Vou marcar um sábio de apoio pra vocês. Os federão estão aí, né? Então, pessoal, as nossas efetivas também estão sempre regravando os nossos setais, né? Que a gente tá iniciando esse mental de faculdade financeiro, né? Que a gente pode ter na saúde, a gente pode ter na alegria de nossos seteais também, né? Que sempre a gente corre um emprego geral, né? Entre a faculdade e entre o homem e entre o ensino e entre uma professora e entre um aluno, né? Que também tem a especificidade de aprender mais, né? Que tem esse aspecto bom de aprender, né? Talvez, né? Que a gente temos ficções também, né? Por ter aberrações, né? Então, a gente se livra. Pros nossos setais também, né? Que a gente tem uma ficção de energia, né? Por ter uma humanidade pública, né, gente? Que a gente tem uns financeiros pra adotar as pessoas, né? Deutados alunos, né? A gente adota os alunos de uma humanidade mais avançada, né, pessoal? Que a gente tá confundindo o aluno por si mesmo, né? E a gente só tem uma humilhação. Vou zerrar um pra vocês sobre a financeiridade do dinheiro da faculdade, tá? Daqui sete minutos eu posso ir pra ele. Então, pessoal, essa faculdade, né? Que vai desempenhar muito mais, né? As nossas idades também. A gente não quer desempenho, nossa paixão. A gente não quer amorização, né? Que o aluno aprenda mesmo assim, né? Com as nossas dificuldades, né? A gente tem nosso interior. A gente tem problemas rituais, né? Que fortalece a gente, né? Temos um emprego melhor pra nós. As nossas aulas, esses meninos estão chegando. Amanhã começam as aulas do filho dos filhos do Rezende. Que tá falando pra mim, tá, pessoal? Então, os filhos do Rezende vão começar a estudar amanhã, né? Que eu acho que é amanhã. Então, a faculdade dos meninos, que tem mais os sonhos, né? Que tem variedade, que lançou mais nas perfeitas condições também. Estão se dando com a mesma coluna, né? Quem faz o aluno aprender, né? Aprender mais ou menos, né? E as compreensões também, que ficam no lado das pessoas, né? Então, é isso que eu tenho que desafastar e deixar um emprego gerar pros meninos aprenderem, né? Que tem mais cuidados, né? Sucesso, validade pra eles, né? Que eles possam ser alguém na vida, né? Que a faculdade ensina, né? Falei pro Ramon. Ficar a pé da professora dele. Porque não pode ser a pé da professora, não. Porque essa faculdade deles é longe, né? O que eu tenho que correr aqui? Mais pertinho aqui, pra onde do Corinthians, né? Mais longe do Corinthians, que fica ao lado aqui da praça. Então, é o Liceu, né? O Atacadal Panda, eu acho que tá vendendo alguns livros aí. Eu vou passar lá pra ver. Pra comprar uma caligrafia pro Ramon. A moto precisa de caligrafia, tá? Eu vou dar uma caligrafia pra ele de presente, tá? Pode ir lá. Escute ele. Pessoal, bom dia a vocês, que eu já deserramos. Gente, a nossa idade, né, pessoal? Os ensinos estão pagando mais dinheiro também, né? Como mais as faculdades, né, pessoal? A gente vem lançando, né? Ofertando esse desempenho mágico, né? Que tem um desempenho melhor pra ele, né? Pra ser aluno, ser um campeão na vida. Ele tem que se testear, né? Um empresário bom, né? Então, que a gente também se oferta, né? A gente tem um problema, assim, infuncional. A gente não sofre muito de confusão, né? Também, né? Esse desempenho fica na hora das pessoas também, não se oferta com as mesmas faculdades, né? Que o desempenho oferece. E nesse momento, né, gente? A gente tá passando numa época de pandemia. Essas escolas também vão ter que manter o distanciamento social, né? Por causa que o Ramon, ele é um grúcio nos carros, né? O Ramon. Confirmar o Ramon, né, pessoal? Manter distância dos carros, né? Por causa dessa pandemia. Já que ele gosta de abraçar bem já, não sei pra quê. Essa abraçação dele tem marfim, né? A gente tem que conversar com o Reimadrinho. Tá orientando o Ramon e o Rio certo, né? O Marcos Viviano é um grúcio, né? Tem que manter distância, né? Esses grúcios aí que não prestam pra ter fantasma, pra capota, de frente da roda, né? Pra ter uma distância social, né, pessoal? O sujo é um grúcio, né, Stephanie, né? Tem também uns carrinhos que não saem do desempenho desses carros, né? Esses carros também que gostam de abraçar e beijar. A gente tem que ter um futuro nesse pra eles também, né? Porque eles estão se adotando, esses carinhos e sendo orgulhosos, né? Que Deus vai ajudar a vitória deles, menos assim, né? Graças a eu que não sou fistônio e não carrego na nochila, né? A gente tem que ter a fé em si mesmo, né, pessoal? Vamos estar mantendo a fé com os outros acordos também, né? Então, a gente tem uma fé tributária, né? A gente não passa de um alimento, né? Qualquer alimento da escola vai ter que ser digerido, né? Tem como pão de queijo, né, pessoal? Biscoito com café, com leite, né? Tem alguns lanches também que tem que ser doados. Leite em pó, né? Leite fermentado, né? Pros alunos, carro. Três carros. Macho vai servir. Carro menina. Carro fêmea, né? Vai ser digerido o leite em pó. Lanche pro homem e pra mulher. Menino e menina também, né? Os carros que eu passei dando leite, entendeu? Esse leite tá sendo movimentado, né? Que tem uma fórmula, nitrópice menino. Ele não pode sentir fórmula da vida deles, né? Que a gente tem um federativo, né? Então tá, pessoal. Isso foi meu desempenho, contar pra vocês, tá? Eu tenho muito desempenho por si mesmo, né? A gente não tem nenhum desempenho como mudar essa intenção, né? A fórmula dos meninos também. Se afestar, né? Ter um dinheiro público na vida, né? Ter aquela sensação de dinheiro, né? Como essas vidas também sejam movimentadas também na vida deles também, né? Que eles sejam fortunosos também. Nosso diariamente, né? A gente tem que ter um desempenho pra surgir, né? Ficar na ordem principal, né? Então, esse desempenho aqui vai surgir muito mais, né, pessoal? E tem uma ordem principal, né? Então, gente. A gente tem essa ordem, né? Por ter... Invaliando, né? O nosso conscrito também, né? Essa ordem infrasteira, né? A gente tem uma ordem infrasteira. Porque a gente não sofre, né? A gente não tem desempenho com o nosso acordo, né? Então, esse é o vídeo pra vocês, tá, pessoal? Só pra mim concordar, né? Isso aqui é um aviso com o dos apoios dos meninos, né? Que vão ter apoio. Eu vou ter que jantar com o GoFlox. Vou deixar isso pra 10 horas da noite, né? Eu vou ter que jantar com ele, né? Tem um restaurante aberto aqui. Não sei quantas ruas servem pra surgir, né? Tem umas ruazinhas assim que te veem, né? As ruas, né? Tá tudo assim vazia de gente. Tá perigoso. Pode jogar de bandido. Pode roubar. Eu não posso pegar meu celular. O GoFlox pode pegar o dele. Porque tem bandido. Né, pessoal? A gente tem que evitar o celular, né? Suponente, né, pessoal? Uma ferramenta que você pode estar com ele escondido dentro da sua casa. No seu bolso, não. Eles fingem, pegam, né? Esse caderno do capeta, né? Eles também têm um finge de pegar o seu celular. Então tá, pessoal. Isso foi o vídeo pra vocês. Entendemos tudo, né? Isso aí. Gente, vocês ouviram o que eles falaram, né? A verdade, né? Na faculdade, né, pessoal? O desempenho dos alunos e o distanciamento do Ramon com os no carrinho, né? Ele tem que encostar só no apoio dele, né, pessoal? Ele tem que ficar só no apoio dele, que faz melhor pra ele, né? Que sirva mais, né? Com o nosso demônio, né? A gente tem a nossa poderização, né? A gente escolhe os poderosos, né? Depois a gente engasta, né? Então, com tanta aula assim, né, pessoal? A gente tá se gastando, né? Com o mesmo acordo, né? Com o mesmo funcionário com as ordens principais, né? Que tem as vezes, né? Que o público também exagera, né? Exagera de vez, né, pessoal? Que o grupo exagera, né? Então tá. Gente, amanhã tem federal, tá? Fiquem ligados, tá bom? Primeiro é o burrico, tá? Tô esperando lá, viu? No federal. Amanhã. Tchau, vocês. Se inscreva no canal, tchau, sininho.